Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, queremos ser seus servos fiéis, acreditar de toda mente, coração, da nossa alma, que nós temos essa confiança cega na mão poderosa do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Protetor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamamos pelos nossos anjos da guarda, chamamos também por São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste para nos defenderem, no nosso dia a dia nos protegerem. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno e levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos, fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua liturgia, vamos ao evangelho de hoje que está em Mateus capítulo 7, versículos 6 e depois 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Com uma estreita porta é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Aqui o Senhor fala algumas coisas, nesse curto parágrafo que nós lemos, são várias informações. Primeiro, não atireis pérolas aos porcos, o que é isso? Bom, muitas vezes nós sabemos que a sabedoria de Deus é encantadora, é bela, mas ela também é bastante forte, e há pessoas que não estão preparadas para isso. Então, nós temos essa vontade de falar de Deus para muitas pessoas, de ensinar as coisas de Deus, mas às vezes elas não estão prontas, é preciso que elas passem por algumas experiências. Então, você vê aqui, eu procuro manter um nível básico de instrução a vocês, porque são muitas pessoas, e eu não tenho exatamente consciência de quem é quem, quem é que está em qual nível. Então, a gente mantém aqui um nível mais básico. Mas, por exemplo, aos meus alunos do clube de membros, eu aprofundo os temas. Então, no clube de membros, tem os temas profundos. Cada tema eu aprofundo mais e mais. Então, por quê? Porque ali eu vejo quem é quem, eu tenho essa consciência de onde eles estão, o que eles estudaram comigo, eu posso ir além. Então, nós não podemos desperdiçar as coisas de Deus. Quando você vai fazer uma abordagem, por exemplo, na sua família ou com seus amigos, sobre as coisas de Deus, mantenha o básico. Você não sabe em que nível de conhecimento aquela pessoa tem. Se você atropela essa pessoa com conhecimentos mais profundos ou mais rebuscados, conceitos mais difíceis, essa pessoa vai se afastar. Ela não vai querer. É igual atirar pérolas aos porcos. Não serve de nada, apesar de serem pérolas, entende? Pérolas, algo muito valioso. Mas os porcos não vão dar valor a isso, eles não compreendem. Entenderam o que Jesus quis dizer? Então, que nós tenhamos essa consciência. Aliás, se você quiser fazer parte do clube de membros e virar meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Nós temos dois níveis de alunos. Temos o básico, que tem acesso a todas as aulas. E temos o interativo, que além de todas as aulas, fazem as lives ao vivo comigo de perguntas e respostas, né? Conversa ao vivo. Então, esses são os dois níveis que nós temos no clube de membros. Se você quiser e puder, será uma honra. Um forte abraço.